Quartaraval chegou Lá vem a chuva sem pedir licença Molhando as ruas, mas não a nossa dança As raparigas com seus sorrisos brilhantes Desafiam o tempo dançando com amantes Chuva no samba, que ironia divina Raparigas dançando, quase sem roupa e fina O carnaval chegou, mas o tempo não colaborou Fez tanto frio que congelou E a avenida não sambou É assim o carnaval em Portugal Os foliões se encolheram As fantasias rasgaram Os carros alegóricos quebraram E os desfiles não continuarão Mas nem assim o povo desistiu E tentou cantar e dançar Sem tristeza e mau humor Como nunca se viu O carnaval chegou O carnaval chegou Mas o tempo não colaborou Fez tanto frio que congelou E a avenida não sambou É assim o carnaval em Portugal É assim o carnaval em Portugal É assim o carnaval em Portugal E assim o carnaval em Portugal Não vou sem light Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto